Oi, oi pessoal, tudo bem? Plateia linda, maravilhosa, tudo bem com vocês? Como é que está tudo bem? Graças a Deus! Espero que com vocês estejam tudo bem, né? É o que eu espero que eu almejo. E nessa tarde eu quero fazer pra vocês um vlog, e esse vlog é a segunda parte do Pegue dos Pés, né? Então eu postei um vídeo e pedi perguntas pras pessoas e eles perguntaram, né? E chegou 10 perguntas, antes que acumule outras perguntas, eu vou já responder essas 10 perguntas e vou fazer algumas questões com vocês aqui da Pegue dos Pés. Eu vi que vocês gostaram muito, 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 e aí eu trouxe outro vídeo parecido com ele. E espero que vocês também gostem desse vídeo e também que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva neste canal, ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos que eu postar. E se não deixou o like, deixa o like aí, que é muito importante para o engajamento e é muito importante também pra o YouTube indicar para outras pessoas, pra terceiros, que ele vê que você gostou e ele vai indicar para as pessoas desse vídeo. Então, sem mais, vamos para o vídeo. Primeiramente, eu vou mostrar pra vocês meus pés aqui de pé, né? Com chinelinho que eu estou, um chinelinho da Havaiana, né? Feito de pérolas, pérolazinhas, umas sandalinhas e eu vou mostrar pra vocês que eu ganhei da minha irmã. Aqui está nos pés, né? Estou com uma rasteirinha que eu ganhei da minha irmã, né, ó? Que eu ganhei da minha irmã de Havaianas, feito de Havaianas, ó. Meus pés, eu ainda não fiz ele, né, gente? Ele está um pouquinho inchado porque hoje está muito calor. Tem dia que meus pés estão bem bonitinhos, tem dias que ele está feio, eu não sei porquê. Tem dias que ele incha, igual hoje, hoje ele está um pouquinho inchado. Mas tem dias que ele está uma belezinha, né, ó? Ele é branco mesmo nos pés, por baixo de tal. Sim, me pediram pra ver meus pés de perto. Gente, aqui já estou mostrando meus pés de perto, ó. Minhas unhas de perto. Ó, mas está perto da câmera, né? Não está feito meus pés. Quando eu fizer, eu faço outra tag, tá bom? Deixa eu ir aqui no claro. Ó, aqui, né, meus pés no claro. Na luz, né, porque estava um pouquinho escuro. Não, olha o fundo, né, dali que tem... Coisa no chão. Mas aqui é, sim, meus pés, ó. Chinelinho. E eu vou tirar já já o chinelinho pra mostrar para vocês. Tá bom? Acho que aqui dá certo. Então, vamos lá. O Vinícius Costa, mais uma vez, muito obrigada, Vinícius, por sua resposta, pelo seu carinho, por você ser mais inscrito no meu canal e eu vou te responder. Ele colocou assim, que ele ama a mania das mulheres que cruzam as pernas sobre os joelhos e a outra começa a balançar os pés bem rapidinho. Aí, ele me perguntou, porém, Ana, você tem essa mania? Às vezes, eu tenho sim, se eu tiver tipo ansiosa, com alguma coisa pra fazer ou resolver, eu geralmente faço isso. Eu canto as pernas e eu fico mexendo os pés rapidinho. Aí, quando eu vejo que alguém tá olhando, aí eu vou e paro. Porque eu vejo que tá sem limite já, e eu vou e paro. Mas não é frequente se eu tô tiver um pouco nervosa e tal, assim. Gente, desculpa a posição, eu tô tentando deixar que meus pés apareçam, né? No outro vídeo, a menina colocou, não apareceu direito. Sim, aí ele disse, você tem essa mania? Tenho essa mania, sim. Segunda pergunta é do Sidney Leônidas. Um beijo, Sidney Leônidas. Sidney Leônidas, um beijão pra você. Um abraço, muito obrigada pelo carinho. Obrigada por ser inscrito no meu canal. Mais um inscrito, né? E ele, Leônidas, ele pediu pra eu deixar mais os pés à mostra. E, ó, tá? Eu tô tentando deixar mais à mostra. Gente, já deixa o seu like se você não deixou. Se inscreva se você não é inscrito. Eu tô tentando me arrumar aqui pra ficar da melhor maneira possível, mas não tô assim, não tá achando. Posição correta. Acho que eu vou mudar a câmera de jeito pra ver se ajuda. Tá bom? Deu trabalho pra eu gravar esse like. Eu já montei aqui, desmontei. Fui, coloquei a ring light do lado, coloquei o tripé do outro. E não tá tendo posição. Não tem pra ter grava comigo. Tô tentando deixar meus pés à mostra. Número 3. Ariel Bernal. Achei quase que era o meu sobrenome, né? Mas é Bernal. Ariel Bernal. Ele colocou assim. Em escala de 0 a 10, quanto chulé você costuma ficar após usar bastante tempo os calçados. A seguir. Tênis. Gente, tênis se usar muito, muito tempo sem proteção, né? No caso, se eu coloco um talquinho e tal. Eu acho que eu deveria ficar com 5. Em escala de 5. Tipo, um cheirinho aguado, né? Não chulé. Só se eu usar sapatos de outra pessoa. Aí o meu pé vai misturar com aquele cheiro lá e vai ficar legal. Sapatilha. Sapatilha 4. 4. Porque eu sou higiênica. Sempre que eu chego em casa, eu lavo a sapatilha. Lavo os sapatos. Eu usei muito tempo o dia todo. No outro dia, eu não vou usar o dia todo se eu tiver suado. Não vou usar. Eu vou lavar. Vou, né? E tal. É número... Não, e a C. No caso, a A. A, no caso do tênis, eu digo número 5. Mas eu digo número 5 estourando. Porque eu viajo no Paraguai, fico o dia inteiro andando lá. E aí eu chego no hotel, tiro o sapato no tênis e não tá cheirando a chulé. Então eu acredito que, né? Às vezes eu vou no ônibus com sapato, tiro só pra dormir e tal. E não fica chulé. E aí eu consigo voltar com ele de boa, ainda sem chulé. Aí chega aqui em casa, eu coloco ele pra tomar um ar, não tem chulé. E às vezes eu lavo só as beiradinhas, o redonde que suja o branquinho, os branquinhos. É número... C. Sandália rasteirinha. Não dá chulé. Sandália rasteirinha não, porque geralmente ela... Ela entra bastante ar, essas coisas. Então não dá. É número... A letra D. Chinelo. Chinelo eu diria que zero. Porque sempre eu tô lavando os pés e tal. Então eu diria que zero. Entendeu? Nos pés e tal. Então eu diria que zero. Vamos para a pergunta número cinco. Estinobu ori rama? Estralar os dedos. Já tentei, Chinobu. Não consigo. Não consigo mesmo. Não, 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 não. Não consigo. Já tentei fazer isso. Virei de todo lado, de lado, de lado, de lado, do outro. Não consigo. E depois falar os dedos assim. Mas eu não consigo mesmo. Só se alguém estralar para mim. Mas eu mesma não consigo. Está com a claridade da janela, mas já está nublado o tempo. Cindy! Cindy! Olha isso! Cindy, vem aqui! Vem aqui, minha tia. Você está atrapalhando eu, mamãe, gravar? Você também quer sair no vídeo? Você se lida. Eu também quero. Pergunta número 6. Emulos, quer ver os dedinhos? Emulos, quer ver os dedinhos? Eu vou mostrar os dedinhos, tá bom, emulos? Aí. Eu acho que dá para ver. Os dedinhos. Assim. Deixa assim. É. Número 7. Por que você não anda descalço? Eu acho que a minha mãe, ela falava muito sobre a gente usar chinelo. Ela não deixava a gente ficar descalça. Eu sempre estava brigando. E aí, eu peguei mania. Quando eu fico descalça, porque meus pés, ele esfria. Aí, no caso, eu começo a tossir. Começo a sentir o corpo gelando e tal. Então, aí, por causa disso. Aí, por causa disso, eu não... Eu acredito que é por costume mesmo. Gente, desculpa a gravação. Se não estiver ficando legal, se não estiver ficando pra... Dando pra você me ver certinho. É... Número 7. Número 8, desculpa. Um salto. Aí, gente, eu separei pra vocês, tá bom? Aqui, né? Um salto. Meu cabelo... Tô toda suada, gente. Tô... Tô... Tô transpirando, porque aqui tá muito calor. Gente, eu separei aqui pra vocês um salto. No caso, seria esse. Eu não acho ele muito confortável. Eu usei ele no aniversário de 15 anos, da minha prima, né? Ele, eu usei. Número 9. Uma sandália rasteirinha. Essa. Essa aqui. Uma sandália rasteirinha. Eu gosto muito dela. Ela é de couro, ó. E ela não machuca meus pés. Um tênis. Aí, eu separei pra vocês o tênis que eu falei, né? Que eu viajo com ele. Ele é bem confortável. Inclusive, já tô tendo que comprar outro tênis, né? Tem outro... Tem tênis ali que eu uso. E a Cindy também, ela quer aparecer. Bota. Bota. Essa aqui. Tem outra ali que eu já usei muito. Ela tá bem envelhecida. Mas eu quis mostrar essa que tá... Não tá muito usada. Tá bom, gente? Então, amores. O vídeo é esse. Se você gostou desse tipo de vídeo, você comenta aí pra que eu possa gravar outro tipo de vídeo, né? Do que vocês querem ver, do que vocês querem saber. Eu agradeço as perguntas de vocês que vocês fizeram pra mim, né? Tag dos pés. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês gostem mesmo. E se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. E eu vou deixar aqui embaixo o meu Instagram pra que você vai lá e você me segue no Instagram. E faz alguma pergunta por lá também. Pode me chamar no direct que eu vou responder vocês, tá bom? E é isso, pessoal. Eu agradeço muito de coração a vocês pelo carinho. Gente, eu vou deixar aqui no card, ó. Aqui no card, outro vídeo. Tag dos pés. Vai lá, deixa uma pergunta pra mim. Ou então curte só, assiste, vê aqui, tá bom? Então é isso. Um beijão do fundo do meu coração. E muito, muito obrigada pelo carinho. E tchau e até o próximo vídeo. Fui.